Música Sica ele representa pra mim uma... é um símbolo de um... como se fosse um herói brasileiro, assim. Eu acho que por causa disso foi essa identificação com ele, e por saber que as outras pessoas se identificam muito com ele, eu acho que foi a primeira imagem que me veio à cabeça, foi a primeira imagem que eu fiz mesmo pra valer, e é uma maneira de eu me aproximar dessas pessoas. Mas mais do que isso é talvez aproximá-las, não só dessa visão em relação ao que o Zico simboliza, mas também a questão da cidade, da vida urbana, uma época em que a gente está perdendo um pouco do contato com o espaço urbano, a vida da gente está cada vez mais em velocidade, e isso leva as pessoas às vezes a não prestarem atenção a onde elas estão passando, com duas. A rua acabou sendo desumanizada, assim, ó. E talvez essa seja uma tentativa de, pelo menos na minha comunidade, estar humanizando, está querendo justamente questioná-la, se ela não poderia ser mais agradável, se esse lugar onde a gente passa não poderia ser mais agradável. E de certa forma, chamar a atenção pra essas pessoas que passam pela rua e não prestam atenção. Ao menos vendo isso, de repente, no canto do olho, uma imagem que é diferente porque ela está aqui com a área, ela vai começar a prestar atenção. Eu resolvi adaptar aquilo que normalmente é um stencil, um grafite, misturar um pouco com a técnica de stick, que é a técnica que você cola o papel na parede, que faz o stencil com a possibilidade de borrar, com a possibilidade de errar, pegar o papel e cola no muro. E é óbvio que aquilo ali incomoda as pessoas, né? Não é uma... Às vezes não é uma... A pessoa pode até ser a favor do Zico, ser a favor de algumas coisas as quais vão por trás disso, mas inconscientemente sente uma vontade de estar ali tirando aquilo, porque aquilo está errado, então, no muro e tal, assim tudo. De certa forma, ele não coloca a caretice, como a gente está acostumado, as pessoas ficam meio, assim, espantadas, assim, né? Eu olho como se fosse uma coisa de outro mundo, como se isso fosse algo muito estranho a ela mesmo. Eu acho bem interessante essa ideia. Um que foi que é muito bacana, que a gente vai passar lá, que hoje ele ainda está triplamente intervindo. Tem três intervenções dele. Foi o Zico, botei a cabecinha do Zico. Aí eu acho que alguém achou que ele era o Tirebara. Aí foi e fizeram um corpo. Tipo uma blusa do tipo, do Rage Against the Machine pra estrelinha, e botou uma mensagem assim, tipo, só resistimos, resistindo é que vamos conquistar alguma coisa, né? Então, foi engraçado que pegaram o Zico e fizeram um corpo, e transformaram ele no Che Guevara, assim, revolucionário e tal. Isso foi bacana. Mas o Zico eu botei, deve ter posto aqui, botado nas primeiras vezes que eu saí pra poder grafitar ele. E depois de duas semanas eu chego e alguém botou uma camisa, uma calça, um balãozinho meio irônico e uma frase bem assim, Che Guevara. Eu, na minha interpretação, acho que o cara viajou e achou que o Zico era o Che Guevara. Então, há uma aceitação da sociedade em que se interfira nesse lugar, assim, a polícia talvez não vai ligar tanto pra isso. E ao mesmo tempo, acaba tendo essa reação de fazer com que as pessoas percebam mais, assim, e não vejam ele só como um monte de entulho, até tem uma certa simpatia. Aquele ali, ó, do irmão dessa menina. Você vê que ali foi meio que um coletivo, né? O irmão dela fez ali a pistola e o esqueleto e um outro amigo dele fez o diamante, assim. Eu acho que é uma boa construção do plano, assim.